Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Eu estou gripado ainda, estou um pouco gripado, mas já extirpei da minha vida o Covid-19 e deu negativo, então está tudo bem. Eu estou apenas tratando de melhorar um pouco da gripe para fazer esse programa com o doutor Santini aqui e fazer todos os programas que eu tenho que fazer aqui na TVE. Está bom? Lembrando a vocês que as perguntas podem ser mandadas para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. As perguntas do programa são um programa de perguntas e respostas. Eu não vou falar muito porque eu tenho muita coisa para dizer, então não posso dizer aqui porque fica ruim, mas não, eu tenho muita coisa para falar e tenho muita coisa para dizer. Doutor Santini, alegria muito grande em tê-lo aqui mais uma vez no programa. A recíproca também é verdadeira e espero, né? Esse atleta aí se recupera, está recuperado já quase que totalmente e que essa gripe a gente joga longe, né? A gente joga longe. Eu sou um cara privilegiado que estou há 30 anos que eu não sei o que é gripe, né? Então, mas depende de pessoa para pessoa. É, eu complicou um pouquinho com a asma junto e deu tudo errado. Mas tudo bem, ainda bem que não é convite. Doutor Santini, eu tenho aqui a pergunta do Hamilton. O banco me fez o refinanciamento de um empréstimo no valor de R$ 2.289,46. Só que a parcela ficará em R$ 869,00 por mês. Em 30 vezes, vou pagar um pouco mais de R$ 26.000,00. Isso é legal? É normal o banco cobrar juros tão altos? Já tenho financiamento no valor de R$ 677,00 por mês. Em 18 vezes. Posso entrar com uma ação judicial contra o banco? Sou aposentado e tenho 75 anos de idade. Hamilton, o refinanciamento, claro, tem que ter a concordância e deve ter tido a concordância do próprio Hamilton, do cliente da instituição financeira. Como ele já tinha um empréstimo e ele fez um segundo empréstimo, o banco e o cliente deve conferir e fiscalizar. Mas o banco tem um limite de comprometimento da aposentadoria que ele ganha. Não pode passar desse limite. Hoje deve ser 35% do total dos vencimentos. Então, tem que verificar esse detalhe. Agora, estranho, ele refinanciou R$ 2.000,00 e pouco e vai pagar quase R$ 26.000,00 em 30 meses. Ou seja, R$ 869,00 por mês, isso tem juros e taxas abusivas. Então, Hamilton, você pode, sim, primeiro conversar com o gerente, mesmo que você tenha assinado, diz, olha, eu não concordo, o meu valor refinanciado é R$ 2.000,00 e pouco e eu vou pagar R$ 26.000,00 aproximadamente. Tem alguma coisa errada. Não tendo solução, ele pode denunciar essa situação ao Banco Central. Eu hoje não trouxe o número do Banco Central, mas você, revendo alguns programas da TVE onde nós participamos, a gente sempre dá o contato do Banco Central. É um caminho. E a outra, o Poder Judiciário. Hoje não precisa, inclusive, você tem o setor, tanto no Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, você tem um comitê, uma junta de conciliação. Você pode encaminhar o seu problema na junta de conciliação no Poder Judiciário, no Ministério Público ou na Defensoria Pública, fazer uma mediação. E a última, e aí sim, respondendo a pergunta de forma plena e completa, a última, Hamilton, ajuíza uma ação contra esse banco, dizendo que tu suspeita que há uma cobrança abusiva de juros e taxas. E aí, numa ação no jurizado especial, tem condições aí de resolver pacificamente sem custo nenhum. Dois mil e pouco que o Hamilton vai pegar para financiar e vai pagar em 30 vezes, vai pagar R$ 26 mil. É, dá mais ou menos... É muita coisa. É, em torno quase de R$ 26 e pouco. Porque é R$ 869, R$ 870. Se fosse R$ 870, seria R$ 26.100. É absurdo, não existe isso. A pergunta agora é da Vera Lúcia, aqui de Porto Alegre. Ela gostaria de orientação. Se não quiser colocar o CPF na nota fiscal, a empresa pode aumentar o valor do produto? Fui em uma farmácia e o preço do produto era R$ 7,50, bem visível. Quando fui pagar, como não quis dizer meu CPF, aumentou para R$ 12. Óbvio que não aceitei, mas eles podem fazer isso? Pode, doutor Sanchinha. Vera Lúcia, sim e não. Bom, primeiro, a privacidade é uma autonomia e uma definição e uma decisão do cliente. Eu não quero propagar e nem divulgar meu CPF. Eu tenho todo o direito de não colocar. Agora, tem situações. Vamos pegar o caso da Vera Lúcia na farmácia. Provavelmente, quem cadastra o CPF no sistema da farmácia, ela cria uma fidelidade. Então, por exemplo, eu tenho algumas compras em farmácias, em algumas farmácias que eu dou meu CPF e tem abatimento. Então, talvez o R$ 7,50 que ela iria pagar, o cara diz, olha, sem CPF é R$ 12. Então, é um programa de fidelidade, mas é uma decisão da Vera Lúcia. Eu não quero entrar. Agora, tem alguns estados, isso é importante, que tem uma legislação estadual que obriga o fornecedor a botar o CPF do consumidor. Por quê? Evita a sonegação do ICMS, dá algumas vantagens de sorteio pelo Estado, como é o nosso Estado aqui, da nota fiscal, etc. Pode ter algumas promoções de sorteio de brindes para os consumidores que compram com o CPF do consumidor. Então, por exemplo, se você vai em um posto, vamos citar aqui, a gente atende o grupo Ipiranga. Eles fazem promoções de viagem, carro, etc., que tem que ter uma autorização do Ministério da Economia. Mas para você participar dessa promoção, que não tem custo nenhum, eu tenho que ter CPF, tenho que ter o CPF. Então, nessas situações, Vera Lúcia, eu, querendo ter alguma vantagem, tenho que dar. Mas a decisão é do consumidor, por isso que a resposta é sim e não. E nas farmácias, eu digo com segurança, porque eu tenho uma experiência, eu cadastro o meu CPF e aí eu tenho um desconto gradativo, conforme a compra, principalmente em remédio. Em outros produtos, talvez não, mas em remédio, sim. Então, mas é uma decisão própria, a não ser que tenha uma exigência legal, como o caso do Estado do Rio de Janeiro, tem uma legislação que o fornecedor é obrigado, o fornecedor é obrigado a colocar o CPF para evitar a sonegação do ICMS. Está certo. Veja que interessante, doutor Santini, é essa pergunta agora da Regina. Ela diz o seguinte, tenho 78 anos e dirijo desde os 18 anos. Nunca fui à cidade de Pelotas, mas recebi em 2022 uma multa por dirigir com o celular na mão em um cruzamento no centro de Pelotas. Liguei para o Departamento de Trânsito da cidade e enviei uma imensa papelada. Já vendi meu carro, tive que pagar a multa e até hoje me dizem que ainda não tem o resultado. Puxa vida. Me ajude. O que posso fazer para reaver meu dinheiro de volta? Quase 300 reais. E daí, doutor Santini? Pois é, parabéns, doutor Regina. A gente quer dirigir, se possível, até os 100 anos de idade. Então, bom pela vitalidade que ainda está dirigindo, que é muito bom. Agora, a primeira coisa, ela tem prova que não estava em Pelotas. O carro, inclusive, estava na garagem, etc., etc. Provavelmente, é uma fiscalização municipal. Aqui vai minha opinião. As prefeituras criam um segmento dentro da prefeitura para gerar novos empregos, enfim, etc., de fiscalização de trânsito. Quando deveria, e aí é uma política nacional, deveria ter uma política nacional de segurança em todos os níveis do cidadão e do dever do Estado. E aí, ter uma remuneração boa, por exemplo, pagar melhor a brigada. A brigada pode, sempre fez fiscalização de trânsito. Então, é mais um cabide de emprego que as prefeituras criam e nós pagamos através do IPTU. Claro. É, o ISS. Então, dona Regina, se a senhora lá atrás, quando foi notificada, a senhora tinha 30 dias e provavelmente fez para dizer que não foi responsável porque o carro, ela nunca andou em Pelotas e o carro, ela contestou. Mas aí, ela vendeu o carro, não tiraram a multa e ela teve que pagar. Para esse pagamento, a senhora vai ter que ter só um caminho, ela tem todas as provas, tem só um caminho, uma ação judicial. Então, ver se vale a pena, tem que contratar um advogado que é especialista na relação de trânsito, que defesa principalmente de infrações impróprias e indevidas, mas é um direito que ela tem. Entra contra a prefeitura, porque provavelmente se foi o fiscal da prefeitura é contra o Poder Executivo Municipal. Se foi alguém da fiscalização estadual, que provavelmente na cidade ou é estadual ou é municipal, então contra o DETRAN. Tem que contratar, não tem outra forma. Agora, já pagou, aí ela tem direito de rever não só o valor financeiro que ela pagou, a atualização desse valor, o retorno e ainda o dano moral. Então, lamentavelmente tem que contratar um advogado. Que coisa, Sérgio. São Gabriel, as pessoas não vão, mas dizem que vão só para se exibir um pouco, né? Porque é São Gabriel, afinal de contas. Mas eu vou fazer um intervalo, doutor Santini, é bem rapidinho o intervalo aqui. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do consumidor. Com muito prazer recebendo aqui o doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa. Que há muitos anos nós estamos juntos aqui, né? Nesse programa que atende a todas as perguntas de vocês. Todas as perguntas serão respondidas aqui com certeza. Doutor Santini, temos aqui o Renato. Ele diz assim, ó. Eu gostaria de saber da taxa de licença do veículo. Antes se pagava uma taxa para receber o documento que era entregue pelo correio ou pelo SEDEX. Só que não vem mais esse documento e temos que pagar a taxa todo ano. Eu acho que essa taxa deveria ser isenta ou pelo menos deveria ser mais baixa. O que o senhor nos diz, doutor Santini? Ô Renato, concordo principalmente com a última colocação, né? Essa taxa de veículo no Brasil, aliás, nós pagamos IPVA, pagamos pedágio e ainda paga uma taxa de licenciamento veículo anual. Isso é contribuições para custeio de despesa da infraestrutura da administração pública. Eu também concordo. Mas, recordando um pouco, no passado, a gente pagava compulsoriamente quando pagava o IPVA. E vinha uma cobrança que, para mim, era questionável, que era a venda casada. A gente pagava o SEDEX, um valor alto, em torno de 50 reais, para receber a licença em casa. E pagava a licença e pagava o SEDEX. Hoje não tem mais. Então, hoje, você tem que entrar no site do DETRAN, você pode baixar um aplicativo, você gera o boleto pelo aplicativo e paga em casa mesmo. Então, o Renato tem razão quando questiona o valor. Eu também concordo. Agora, hoje, até facilitou. Não estou pagando mais SEDEX. Que, para mim, era uma venda casada e a gente discutiu, inclusive, com o Ministério Público. Então, mas dificultou. Quem não manipula muito bem com o aplicativo, com o TI, etc., tem dificuldade. Vai ter que pedir para um amigo, para o familiar, etc., para baixar. No meu caso, o meu IPVA é Florianópolis. Então, eu baixo, recebo e pago em casa. Não tem outra saída, por enquanto. Nós temos que pegar o nosso representante a nível de Estado, a nível federal, para questionar o valor. Por enquanto, eu acho que até facilitou, Renato. Pelo menos, não estou pagando SEDEX. O Antônio Carlos disse que deixou o carro dele no estacionamento de uma loja e alguém bateu no carro dele e estragou a lateral direita. A tal loja disse que não tem nada a ver com isso. Quem deve ser responsável pelos veículos dos clientes que estão no estacionamento da loja? Pergunta o Antônio Carlos. Antônio Carlos, é muito claro. Estacionamento, cobrando ou não cobrando, é responsável pela guarda do veículo. Não é responsável pelo que tem dentro do veículo. A não ser que o consumidor, o dono do veículo, quando chega lá, faz uma declaração que deixou o carro naquele estacionamento e tem tais e tais produtos dentro do veículo. Aí sim. Então, Antônio Carlos, deixou lá, foi batido, tu tem como comprovar, tirou fotografia, faz um BO, faz um BO, independentemente do momento que aconteceu. Faz um BO, vai ao dono e diz para ele, está aqui o boletim de ocorrência do que ocorreu dentro do teu estacionamento. A partir daí, se ele não pagar o conserto, você entra com uma ação no Juizado Especial. Não tem outra forma, porque isso aí tem uma base legal que a responsabilidade é objetiva do dono do estacionamento. Ponto. E aí tu entra com uma ação no Juizado Especial e cobra. Se demorar e tu precisa fazer o conserto, tira três orçamentos, paga e depois perde o ressarcimento e o dano moral, em caso, a ação permitir. A pergunta agora é da Rafaela. Fiz uma compra em uma loja e no mesmo dia ganhei de presente o produto que havia comprado. Posso desistir dessa compra e não sair no prejuízo? Pergunta a Rafaela. Olha, Rafaela, parabéns, que alguém já lhe deu o produto que havia comprado, então isso é bom. Não, Rafaela, base legal, se o produto não tem defeito, não tem vício, etc. Não tem, o lojista não tem obrigação de trocar. Mas o lojista também não quer perder o cliente. Então, o que que tu vai lá? Fala com o gerente, relata o fato que você recebeu um presente igual e tu quer fazer a devolução do produto comprado lá. Provavelmente ele vai fazer uma proposta que tu deve aceitar. Não, eu não posso devolver o dinheiro, mas eu posso te dar o crédito para tu comprar outro produto. Ótimo, bom para os dois lados. Aceita e duvido que o cara não faça essa condição. Se ele não fizer, não tem o que recorrer. Aí sim, aí tu vai ter que dar um dos presentes ou vender e aí tu também pode exigir o teu direito. Não entra mais naquela loja. Evidente. A Anabela, ela pergunta o seguinte. Paguei uma conta mensal e só depois, ao chegar o boleto, me dei conta que houve uma cobrança indevida. Posso entender como uma fé da empresa? Como faço para que ela me devolva o que paguei a mais? Pergunta Anabela. Anabela, eu digo o seguinte, só erra quem faz. Então eu parto do princípio que houve um erro e não taxaria no primeiro momento a má fé, mas também pode ter havido a má fé. Então teve uma cobrança que não foi devida, indevida, e a legislação estabelece, quando isso acontece, a devolução em dobro e atualizado. E a Anabela vai lá e conversa, mostra lá o boleto, a nota fiscal, que lançaram um valor indevido e que você não levou e peça a devolução do dinheiro. Se ele te propor devolver ou te dar um crédito no valor igual do que foi cobrado, vale a pena aceitar. Senão você vai ter que entrar com uma ação por dano moral, frustração do respeito e da expectativa e por cobrança indevida. Aí sim, numa decisão dessa, manda devolver em dobro e atualizado. A pergunta agora é do Mário. Ele diz o seguinte, fui numa farmácia comprar um remédio que estava necessitando e apenas dois funcionários estavam disponíveis para o atendimento ao cliente. E eram mais ou menos dez pessoas que precisavam dar atenção. O resultado é que a atendente acabou me dando o remédio errado, que só fui ver em casa. Confiei na profissional e quase tomo um medicamento que poderia me fazer mal. Tem alguma coisa que eu possa fazer para que isso não aconteça mais? Pergunta ao Mário. Mário, tem. Primeira coisa, nós também temos a obrigação de conferir na hora de comprar se o produto está de acordo com aquilo que a gente está solicitando. Mas não é achar culpados. É um dever do consumidor conferir para evitar esse tipo de erro. Quem cometeu o erro foi o fornecedor. Então, o Mário vai lá, fala com o gerente, pede a troca. Peça a troca do remédio que foi provocada por um atendente, claro que só tinha dois, por um dos dois atendentes e acerta o remédio. Primeira coisa. Bom, como tem muita demanda de consumidor nessa farmácia e poucos atendentes, eu recomendo o Mário, a não ser que não tenha opção, trocar. Tem tantas farmácias que atendem melhor, mas primeiro resolva, faça isso com o gerente. Se ele não aceitar, aí sim, aí você denuncia a farmácia no Procon, porque você tem prova. Quem provocou o erro não foi o Mário, foi o atendente. Está certo. Mas vamos entender que o atendente não teve má fé. Foi na hora do atropelo, da confusão, muita gente e o cara, talvez, pouca atenção, deu o remédio errado. Claro que o gerente vai trocar. E vai pedir desculpa, o mínimo que o cara vai fazer, para não perder o cliente. A pergunta agora é a do Gustavo. Ele diz o seguinte, ouvi dizer que os produtos transgênicos precisam ser identificados na embalagem. Onde encontra essa identificação? Se não tiver, quer dizer que não é transgênico? Pergunta ao Gustavo. Perfeito, o Gustavo faz a pergunta e já responde. Mas, de qualquer forma, tem uma base legal, uma lei 11.105 de 2005 e um decreto 4.680 de 2003 também. É uma legislação que todo produto modificado geneticamente, e que essa modificação alcance acima de 1% da modificação genética, deve ser identificada como um triângulo amarelo ou preto e um T com outra cor no meio, T de transgênico, no rótulo, acima Z é destaque mesmo. É um triângulo com T, ou está em preto ou está em amarelo. Então, tem que ser identificado. Os que não são identificados não são transgênicos. E por que essa modificação transgênica nos produtos, arroz, soja, milho, etc., é para, claro, a gente ainda não sabe se tem alguma consequência na nossa qualidade de vida e na nossa saúde. Mas, de qualquer forma, é para eles se tornarem mais resistentes à praga, a insetos, etc., e usar menos agrotóxico. Então, tem uma conotação de modificação transgênica nos produtos por isso. Mas, o fornecedor, o fabricante, tem que colocar o triângulo com T no centro do triângulo, caracterizando transgênico. E aí, a decisão sempre é do cliente. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa, mais uma vez. Já faz muitos anos isso, né? Que a gente se encontra aqui, né? Pois é. Nem vamos falar o quanto tempo. Nem vamos falar o quanto tempo. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, doutor Santini, muito obrigado a todos vocês e até lá. Tchau. 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 Tchau.